Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu falei no vídeo anterior. Nós vamos falar sobre o baixo da música XLF, daquela música Um Tira Muito Louco. Eu falei tira da pesada, não tem nada a ver. Me perdoem o saudosista aí. Ela é de um músico que se chama Harold Faltermeyer. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o baixo dessa música, que é um baixo sintetizador, sintetizado eletronicamente. E a gente vai falar também sobre os tipos de pluck bass. Pluck bass, você já ouviu falar disso aí, é aquele baixo que ele é muito curto. A pegada dele é curta, a dinâmica dele é alta e ele tem uma duração curta, de curta duração. Então nós vamos falar sobre isso aí hoje. Obrigado a todos que têm mandado mensagem aí. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Sem enrolação, vamos lá, que vídeo no Facebook, no YouTube, está cheio de vídeo com enrolação. Então vamos lá. Eu coloquei um ventilador, porque hoje está um calor insuportável aqui na minha cidade. E eu botei um filtro aqui, espero que não atrapalhe. Beleza, só mostrar rapidamente aqui qual que é o som dele mais ou menos. Só isso aí. Só um trechinho para não dar direitos autorais da música. A gente que fala muito rápido tem um problema que às vezes a gente come em palavra. Então vocês me desculpem que às vezes eu como alguma palavra e falo errado. É um problema... Quem é rapper, né? Quem é rapper tem esse problema. Eu não sou no caso, né? Então beleza. Vamos lá. O pluck e base, como eu falei, é um tipo de contrabaixo muito usado dentro da música eletrônica, principalmente para quem faz hip hop. A gente vai trabalhar bastante o amp aqui. O pulo do gato está aqui. Ele está no amp. É onde a gente vai definir qual que vai ser a duração dele para ele ficar pluck, né? Aquele som... Aquele som... Bem definido, né? Do pluck e base. Beleza. Então, primeira coisa. Isso aqui, gente, como eu falo, é uma teoria que serve para todas as pessoas que têm sintetizador também. Eu estou explicando especificamente do Gaia. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo explicando basicamente o painel aqui. Um vídeo sobre cada um, vídeos curtos aqui. Eu sei que ninguém gosta de vídeo enrolado. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos resetar o som. E eu peço desculpa também se você está ouvindo de fone de ouvido. Eu tive que deixar mono porque eu só estou com um cabo bom aqui. Então, ele vai sair mono. Mas aí no seu fone de ouvido. Mas não vai fazer muita diferença porque aqui também a gente não vai usar nada estéreo hoje. Resetamos o som. Shift e right. Resetamos o som. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, nós vamos trabalhar já no amp direto. O que é o pluck e base? Como eu falei, o pluck e base, ele tem um ataque seco. Ele tem a duração dele, o decay dele é curto. O sustain dele é zerado. E o release dele, nós vamos deixar um release... Nós vamos fazer uma experiência aqui. Então, basicamente, a configuração dele inicial é isso aqui. O que nós vamos fazer? Ataque. Nós vamos zerar ele, colocar ele no zero. Release. Vamos zerar ele. O sustain. Vamos zerar ele e a gente vai trabalhar com o decay. Que é esse envelope de amplificação aqui, do amp. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção. Eu vou começar a zerar ele e vocês vão ver que ele vai começar a ficar um som mais curto. Ele morre cedo, né? Ele está morrendo cedo. Então, essa é a nossa intenção. Então, aqui, ele está mais ou menos 30%, 40%. Todo o plug é isso. Quanto mais eu abaixar aqui, mais seco vai ficar o decay dele. Abaixei aqui para uns 20%. Basicamente, o plug base é isso. Principalmente, esses timbres que a gente usa. Eu vou aumentar um pouquinho. Ele está muito seco. Eu preciso... Está cheio de mosquito hoje aqui. Eu preciso dar a ressonância dele um pouquinho. Beleza. Se eu aumentar aqui o release, ele vai me dar uma cauda lá, bem curtinha. Eu não quero. Então, vou deixar ele zerado mesmo. Esse é um som. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou começar ele abaixando o pitch aqui. Eu vou baixar uma oitava para deixar ele mais grave. Segundo, aqui no oscilador, basicamente é isso que eu vou fazer. Esqueci de falar, estou usando um dente de serra aqui. Detone zero. Só abaixei o pitch. Não estou mexendo em mais nada desse painelzinho aqui. E um dia, mais para frente, nós vamos falar individualmente sobre cada painel. Os osciladores, os filtros, o amplificador, o LFO. E sobre os efeitos aqui também. E eu vou fazer também um review sobre Gaia. É um teclado que eu... É um sintetizador que eu gostei muito. E... Para você que tem, tem pouco material em português. É difícil, né? Mas a gente vai estar fazendo mais para frente aí. Então, a parte de oscilador é só isso. Nós vamos deixar o dente de serra. Se você quiser ver os tipos de variação aqui... Eu vou deixar essa segunda aqui, que ele deu um grave legal. Beleza. Próximo passo. Eu vou copiar esse tone 1. Vou jogar ele para o tone 2. E eu vou deixar ele na oitava original. Beleza. Próxima coisa. Eu vou dar um detune leve aqui. Para ele me dar um efeito bem de coros, barra, phaser, lá no fundo. Vou zerar. Creio que você deve estar ouvindo aí. Aqui está super nítido, né? Flat. E aqui ele está... Desafinado com o detune um pouquinho. Ele está mais ou menos... Entre uma e duas horas aqui. Vamos ouvir o original para a gente ver de novo? Ele está com muita ressonância de agudo. O que eu vou fazer? Preste atenção que se você... Aqui no Gaia faz isso, né? Se você... É... Esse amarelinho ou verdinho para algumas pessoas aqui, é o som que a gente está trabalhando no momento. Então, tudo que ele estiver selecionado, eu posso mexer aqui e ele vai mexer somente aqui. Se eu estiver com dois, ele vai... Tudo que eu fizer aqui vai estar mexendo nos dois tones. E se eu estiver com três selecionados, tudo que eu fizer aqui, nesses painéis, nesses quatro painéis aqui. Tudo que está dentro do painéis, ele é editável individualmente a cada um dos tones. E tudo que está fora do painéis, essa parte aqui, tudo que está fora do painéis, na parte preta aqui, de efeitos, e aqui, ele é global. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois aqui e eu vou cortar um pouquinho de agudo. No filtro, low pass filter. Zerado aqui. O zero dele é... É aqui nas cinco horas aqui pra mim. E eu vou cortar um pouquinho de agudo. Eu vou selecionar só o primeiro. Vamos cortar o do primeiro pra gente ver. Cortei tudo. E agora eu vou cortar do segundo também. Vamos ver. Vamos ver de novo. Original pra gente... Talvez colocar um pouquinho de ressonância. Ficando bacana. Eu vou adicionar um terceiro aqui. E... E eu vou adicionar porque ele tem um grave grande aqui, que fica de fundo. Então, o que que eu vou adicionar? Vou adicionar agora um sine. Um... Uma... Uma... Sine é a senoidal. É a onda senoidal, né? Aquela redondinha. Presta atenção no grave que ele já deu. Vou até abaixar um pouquinho aqui. Eu vou... Eu tô abaixando o amp aqui, né? Ele tem um... Ele tem uma saída de volume aqui. Porque eu tô vendo pelo meu... Pelo meu... VU aqui. O sinal que tá saindo. E se eu deixar somente... Um oscilador, ele tá batendo no meu ali. Entre mais ou menos 16. Se eu ligar o segundo... Ele tá batendo mais ou menos... Ele subiu. Ele tá batendo... Ele... Ele é negativo, né? Menos 16. Aqui ele já me tá batendo menos 12. Se eu ligar um terceiro... Ele vai me bater aqui menos 11. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Pra gente equalizar os volumes. Vou selecionar esse segundo aqui. Beleza. Aqui tá bom. Você vê que ele faz... Ele dá uma caída. E vamos trabalhar no último agora... Que é esse sine que a gente adicionou. Deixar só ele tocando. Deixa eu abaixar aqui pra gente ver. Liga os outros dois. Eu baixei uma oitava. Vou ver como é que... Beleza. Bom, acho que a gente tá chegando mais ou menos no timbre nosso. E uma coisa que eu acho que fica bacana, só pra gente daqui a pouco encerrar. Me parece que ele tem um oscilador bem de leve. Uma coisa que é fato é o seguinte, gente. Esse som foi feito em um FM. Em um FM tipo um DX7. Provavelmente é o que tudo indica aí. Posso ter enganado, mas no meu ouvido me parece, pelo menos. E o FM a gente nunca praticamente vai chegar no resultado muito... Ou no mesmo resultado com um sintetizador com tecnologia FM. Que é aquele modulador de frequência, né? Tipo o DX7. Os da Yamaha que trabalhavam com isso aí bastante. Então a gente... Difícil chegar. Porque são tecnologias diferentes. O FM, ele é conhecido como síntese aditiva. Ou seja, a gente tem um sinal. E esse sinal a gente começa a adicionar coisas a ele. Aqui, nós estamos com um sinal subtraindo coisas. Então isso aqui é o que a gente chama de síntese subtrativa. Síntese subtrativa. Ou seja, a gente tem um sinal e a gente começa a esculpir como se fosse um Michelangelo. Nós começamos a parar essas, tira a frequência, faz isso, tira aquilo, põe um filtro, aumenta uma amplificação. Mas enfim, basicamente nós estamos subtraindo frequências para a gente chegar àquilo. Então essa é basicamente a explicação da síntese subtrativa. A síntese aditiva, como é a tecnologia inventada pelos japoneses que criaram o DX7, basicamente que é uma tecnologia nova e revolucionária que houve na época. Eles começam com uma sine, uma onda senoidal, e eles vão adicionando algoritmos, que eles chamam de carriers, ou esqueceu o nome em português. E eles vão adicionando aquilo que tem, se você vai ver o painel do FM, você vai ver que ele é como se fosse um log, assim, de diagrama de bolhas, né? Que ele vai adicionando coisas, assim, então essa é a síntese. Então eu estou falando porque é difícil com um teclado de síntese subtrativa a gente chegar no resultado de uma síntese aditiva. É dificílimo, alguns sons é impossível, e nos sons mais simples a gente consegue chegar próximo. Estou só explicando isso porque não vai ficar 100%, mas só para todo mundo ficar avisado. Vamos ouvir de novo, só para a gente conferir? Então, o último pulo do gato que eu acho que é bacana aqui é o seguinte, eu vou selecionar os três aqui, ou melhor, eu vou selecionar só os dois que são os dois que são dentes de serra para mim. Eu vou reduzir só o release desse aqui. Então tá, o que eu acho que fica bacana, vou selecionar os dois primeiros tones aqui, tone 1 e 2, e eu vou adicionar um LFO aqui bem rápido, porque ele me parece que ele dá uma, como se fosse uma ressonância oscilatória, muito rápido. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu shape aqui do meu LFO, vou selecionar o segundo, que é o sign também, eu vou aumentar no máximo aqui a velocidade do meu oscilador. Basicamente o LFO, todo teclado tem um LFO, que é esse oscilador de baixa frequência, toda vez que eu vou falar eu enrolo. É um Low Frequency Oscillator. Todo teclado tem isso. Quando a gente mexe no botão Modulação, essa modulação que nós fazemos aqui é sempre isso aqui. Nós estamos definindo parâmetros que vão de 0 a 127, que definem o meu vibrato. Vou colocar assim porque é mais fácil, né? Presta atenção, por exemplo. Eu vou aumentar aqui o meu amp aqui no palco, para vocês verem o que ele faz. O que é isso aqui? Esse vibrato é a função do LFO. Basicamente isso. Ele cria esse vibrato, esse trêmulo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um desse automático, mas bem curto. Vou botar aqui como estava antes. Vou selecionar os dois, então. Adicionei a forma do meu elevou, porque tem várias formas onde ele oscila. Eu vou colocar o sine. Coloquei a velocidade minha no máximo. E aqui eu tenho três... Esqueci o nome desse botãozinho aqui. Três faders, né? Um que fala que eu vou oscilar o pitch, que é afinação, forma grosseira. O segundo eu vou adicionar um filtro. E o terceiro eu vou adicionar amplitude. Ou amplificação dele. Ou volume. O que eu vou trabalhar aqui vai ser o segundo, vai ser o do meio aqui. Eu vou amplificar o fio. Eu vou trabalhar com o elefone no filtro. Ele está no máximo... Presta atenção. O que eu adicionei nele? Aqui ele está com o filtro. E esse filtro aqui é sobre isso aqui, tá bom? Ele está amplificando esse filtro aqui pra mim. Aqui ele está na sine. Eu vou mudar só pra vocês verem. Aqui ele está no dente de serra. Ele muda pouca coisa, mas muda. Eu vou deixar na sine mesmo. E eu quero ele bem rápido. Está muito. Mas a velocidade é essa. O que eu quero é que ele oscille menos o filtro. Ele deu uma diferença muito sutil. Está um pouco ainda. Diminui mais. Para mim está ótimo. Vamos ouvir de novo? Só pra gente finalizar que o vídeo já está longo, né? Já está com quase 20 minutos. Vou dar um. Eu acho que está bacana, gente. Talvez adicionar um reverb. Mais ou menos assim. Eu não tirei certinho. Mas é só pra vocês entenderem. Basicamente, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que está bacana. Eu não liguei o mono. Não liguei o portamento. Porque quando a gente liga o mono. A transição dele de uma nota para a outra. Às vezes pode ficar embolado. Se a gente não tiver essa manha de soltar uma nota e apertar outra. É melhor deixar desapertado. Porque nós não vamos usar de qualquer forma. Então, basicamente, é isso. Um pluck e bass da música XLF. Do Tira Muito Louco. Espero que você tenha gostado. Deixe sua pergunta, seu comentário. Nós vamos fazer outros vídeos. Se inscreva no nosso canal. E é isso aí. E até a próxima. Muito obrigado.